Diz-me a razão do teu chorar, amor Se foi a guerra da noite passada Me desculpa, a falha foi minha Não se preocupe, pois não voltei para brigar Voltei só para te amar de coração Para teu beijo e abraço recordar A cores e os momentos que a vida pintou de branco e preto Voltei para acender a chama e despirar as velhas mágoas Dos teus desejos, nossos desejos O que é que tens, amor? Toda vez em casa Tristeza no teu olhar Razão do teu chorar O que é que tens, amor? Toda vez em casa Tristeza no teu olhar Ai, amor, perdão Voltei só para te amar de coração Para teu beijo e abraço recordar A cores e os momentos que a vida pintou de branco e preto Voltei para acender a chama Voltei para acender a chama e naquele escuro canto Para quem o vê no silêncio Amor que nos chama O que é que tens, amor? Toda vez em casa Tristeza no teu olhar Razão do teu chorar O que é que tens, amor? Toda vez em casa Tristeza no teu olhar Ai, amor, perdão Voltei só para te amar de coração Para teu beijo e abraço recordar A cores e os momentos que a vida pintou de branco e preto Voltei para acender a chama E naquele escuro canto Para quem o vê no silêncio O amor que nos chama O que é que tens, amor? Toda vez em casa Tristeza no teu olhar Razão do teu chorar O que é que tens, amor? Toda vez em casa Tristeza no teu olhar Ai, amor, perdão O que é que tens, amor? Toda vez em casa Tristeza no teu olhar Razão do teu chorar O que é que tens, amor? Toda vez em casa Tristeza no teu olhar Ai, amor, perdão O que é que tens, amor? Toda vez em casa Tristeza no teu olhar Razão do teu chorar O que é que tens, amor? Toda vez em casa Tristeza no teu olhar Ai amor, perdão, o que é que tens amor?